Salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? O que você precisa para operar no Mercado Fórex? O que você precisa para começar hoje a operar no maior mercado do planeta? Beleza? Já deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos! Procurar uma boa corretora, uma corretora séria, uma corretora regulamentada, uma corretora que tem um certo histórico, eu opero pela Hantec, uma corretora que tem mais de 40 anos, presente em mais de 40 países, é uma corretora realmente aí que presente hoje praticamente nos 5 continentes. Primeiro passo aí é procurar uma boa corretora, muitas pessoas têm medo aí de operar em corretoras fora do Brasil, mas uma alerta que eu faço é assim, se você pensar no seguinte, que todo mundo precisa ter aí alguma parte dos seus investimentos em dólar, eu sou defensor do seguinte, hoje eu não diria nenhuma parte dos... Aí isso é questão de perfil também, tá gente? Cada um segue para o teu. Mas é uma opinião muito própria minha. Eu acredito que você, na verdade, não é que você precisa ter uma parte dos seus investimentos em dólar, você precisa ter todas as partes dos seus investimentos em reais aí em outras moedas, porque ao longo prazo aí o real perde muito valor referente ao dólar, a libra, ao euro, por exemplo. Hoje eu sou um cara que eu invisto 0% no Brasil, meu investimento em reais, né, que a gente chama da mulher local que é o real, meu investimento em real hoje, ele é 0%. Ele é 0%, ele é todo em dólar, libra, euro e bitcoin, por exemplo. Eu não tenho mais real como investimento. Então é uma barreira que tem que ser quebrada, porque se você não quebrar essa barreira, pode ser que lá na frente você seja muito prejudicado. Porque quanto que vai valer o real contra o dólar daqui a alguns anos? 10, 20, 30, 40, 50 reais? Quanto que vai estar? Hoje tá 5,15, 5,16, chegando a bater 7 e pouco aí no período anterior. A 4, se você me perguntar hoje, eu acredito que nunca mais chegue. 4, muito bem, mas você não vai voltar a 4? Na minha opinião, nunca mais ele volta a 4, por exemplo. Daqui a pouco ele tá 6, não volta no 5, daqui a pouco ele tá 7, não volta no 6. E aí os mil reais, 2 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil que você faturou hoje em 2024, quanto que vai estar valendo lá em 2030, em 2035, entendeu? Então por essa questão simples hoje, eu invisto zero no Brasil e todos os meus investimentos são fora do Brasil hoje. E eu diria o seguinte, desde que você esteja numa corretora regulamentada, se você tem dificuldade de falar inglês, a Lantec é uma corretora que tem um atendimento em português, eles dão muita atenção ao Brasil, inclusive se você clicar aqui embaixo no link e abrir conta por esse link aqui embaixo, você vai ter um atendimento lá super especial, porque todos os clientes do Marcelão tem um atendimento especial aí na corretora. Então escolher uma corretora legal, que você confia, que teoricamente tem um atendimento em português bacana, caso você não fale inglês, o que você tem que partir é o seguinte, estudo. Tem que estudar muito, tem que ter uma estratégia vencedora, tem que escolher uma estratégia que faça sentido pra você, tem que começar a praticar essa estratégia aos poucos, se familiarizar ali com as plataformas, a gente utiliza o Meta3d5, escolher ali uma estratégia vencedora, uma rotina vencedora, uma repetição vencedora, entender como que o mercado funciona ali de domingo a sexta, que é onde a gente tem a abertura do mercado e o fechamento, o mercado do Forex ele funciona 24 horas por dia, na verdade ele funciona 7 dias por semana, o que fecha a corretora, mas operacional mesmo a gente tem ali de domingo a sexta, entender esse movimento, ter uma estratégia muito bem definida de gerenciamento de risco em cima do capital que você está operando, Ah, então se você está operando ali um valor determinado, tipo mil dólares, dez mil dólares, pô, qual que é o teu gerenciamento de risco pra aquele valor? O quanto que você vai arriscar por ordem? Qual que é o teu risco por semana? Ter uma meta de alvo ali, de ganho palpável? Muitos entram pro suicídio, o cara entra e ele se suicida rápido, porque ele busca alvos ali, muitas vezes, insustentáveis. Então você tem que buscar algo que é sustentável e o mais importante, que mesmo que você se exponha ao risco, aquele valor ali na ordem que você está operando, o valor que você colocou num determinado trade, que aquele valor não prejudique o capital que você esteja operando, que aquele valor significa uma pequena porcentagem daquele capital. E o teu ganho tem que ser razoavelmente em cima daquela porcentagem que você está colocando o risco. Pense, por exemplo, hoje qual o investimento no mundo aí, tirando a pirâmide financeira aí, mano, que vocês gostam bastante de pirâmide financeira, vocês gostam da piramidezinha, né? Meu amigo não troca o certo pelo duvidoso, tome pirâmide 51. Tirando as pirâmide financeira aí, qual o investimento no mundo hoje que paga 10% ao mês, 5% ao mês, 15% ao mês, 20% ao mês, em dólar ainda? Isso é impossível. O Mercado Forex, ele vai permitir que você faça isso uma vez ou outra. Vai ter um mês muito bom lá, só pode bater 15%, pode bater 20%. Quanto menor o capital, mais fácil de atingir essas porcentagens. E quanto maior o capital, mais sem sentido faz você buscar esse tipo de porcentagem. Então, buscar ali porcentagens que sejam sustentáveis, saudáveis ao teu capital e que não coloquem o teu capital ali em risco. Então, esqueça no começo, assim, aquelas promessas de ganhos fáceis, promessas de estratégias milagrosas. Não existe estratégia milagrosa, existem estratégias boas. Por exemplo, a FaiMate é uma boa estratégia. Aliás, na minha opinião, é uma estratégia do século disparado. Junto com a teoria dos fígios, então, talvez uma das estratégias mais legais criadas nesse século. Nós tivemos estratégias muito legais criadas no século passado, mas ela não é uma estratégia milagrosa. Ela é uma estratégia que vai permitir com que você estude e coloque em prática e você consiga ter resultado. Ou seja, é uma estratégia inteligente que vai fazer com que você faça trades que façam sentido. Hoje, muitos de vocês operam trades e fazem operações que não fazem sentido para aquele determinado momento. A técnica em si, ela vai fazer com que você faça trades que façam sentido exatamente para aquele momento que você quer operar. Então, você está no real, no game de verdade. E estar no jogo de verdade é muito importante. Então, uma das características principais no começo, para você não se decepcionar, é procurar uma estratégia vencedora que faça sentido e que, o mais importante, que você goste e que te deixe confortável ali ao longo do tempo. Porque você tem que casar com essa estratégia por um determinado período. Começou uma estratégia, para você ficar craque em ela, para você ficar muito bom na estratégia, você tem que ganhar tempo de tela com ela. E, às vezes, ganhar tempo de tela pode ser desgastante, pode ser cansativo, às vezes até chato. Porque tudo que envolve repetição, tudo que envolve disciplina, muitas vezes, não é algo tão prazeroso de fazer. E, às vezes, o que é muito prazeroso, o efeito colateral é muito grande. Então, talvez não faça tanto sentido. Então, você tem que gostar da estratégia e ter segurança com ela. Fugir da aleatoriedade ali, fugir desses grupinhos de WhatsApp, fugir de muitas opiniões. Porque se você passar ali seis meses seguindo dicas, seis meses seguindo opiniões, seis meses tomando uma decisão que não é tua, comprando ou vendendo, porque viu um grupinho comprando ou tá vendo um grupinho vendendo, são seis meses perdidos na sua vida. São seis meses que você tem que descartar e recomeçar do zero. Ou seja, ganhe tempo de tela com qualidade. O que é o tempo de tela com qualidade? É você tomando as suas próprias decisões. Então, isso é o mais importante. Porque quando você toma a sua própria decisão, automaticamente, você tá tomando a decisão em cima do seu estudo. Você tá tomando a decisão em cima daquilo que você... Você tá colocando em prática uma teoria que você se dedicou pra colocar em prática. Ou então, assim, você estudou, você se dedicou e hoje você tá colocando em prática tudo aquilo que você... Aí é viável. Quando você segue dicas, você tá jogando tudo isso pro ralo. E aí não é bacana. Então, estudem. Não estudem muita coisa. Não precisa estudar muita coisa. Se você é um cara curioso, sim. Vai lá, conhece um pouquinho de cada coisa. O que eu vejo é muita gente perdendo tempo com o que não faz sentido. O cara quer começar no Forex? Aí ele quer se dar a história do Forex, ele quer se dar mais não sei o que. A história dos Candles Chiques, história de Fibonacci. E aí é algo que, pro operacional, não vai te colocar no jogo. Você pode, sim, aos poucos ir estudando, né? Uma coisa aqui, outra ali. Mas no começo, estuda com o objetivo. Escolha uma estratégia e tente ser o melhor naquela estratégia. Tente dominar aquela estratégia. Aí depois você vai conhecendo outras coisinhas e colocando. Mas cuidado, porque quando você coloca muita coisa e começa a complicar, possivelmente você está mais perto da inconsistência. O que mais funciona no mercado é o simples. Os maiores traders do planeta, todos os traders que eu conheci, que operam e geram milhões aí, traders realmente de altíssima performance, todos eles têm algo em comum. Todos eles operam com um gráfico muito simples. E tudo que eles colocam em prática não é o que eles aprenderam por aí, tipo, porque um fulano falou que é bom e o outro falou que é ruim. Eles pegaram o conhecimento na internet ali, pegaram uma técnica aqui, um suporte de residência, uma linha de tendência, ou um indicador ali, tipo um rastreador de tendência. E ele está desenvolvendo ali uma estratégia quase que pessoal. Em cima do que ele entendeu, em cima do que ele está aprendendo, ele vai lá e coloca o jeito dele de operar. E o jeito mais simples possível. Então no mercado, o simples é o que funciona. Quanto mais simples, melhor. Beleza? Esse é um lema aí do sucesso. Marcelão, eu preciso de entender sobre mercado, entender sobre notícia? Cara, no geral, para o fórex, se você conhece gráfico, você não precisa dominar mercado. Se você conhece gráfico, você não precisa dominar notícia, você não precisa entender nada de macroeconomia. Nossa, agora eu vou ser xingado aqui nos comentários. Cara, você não precisa entender nada, nada, nada de fundamentalismo. O fundamentalismo, ele pode te ajudar. Por exemplo, essa semana, o Shaw SD, ele fez um movimento muito típico. Ele rompe 100% do canal, sempre no gráfico semanal. E ele tem um movimento que eu sempre espero. Que ele vai até os 50% do canal superior. E ele retorna até os 50% do canal anterior. O que está lá no R$22,90. O mercado chegou no R$22,90 na terça-feira. A gente estava até no limite primeiro nessa aula. Ele chegou lá no R$22,90 na terça-feira. E aí na quarta-feira, notícia pra caralho, notícia pra caralho, notícia pra caralho. Ele passou domingo, segundo e terça, derretendo até o R$22,90, que era o máximo da correção. Geralmente, ele não tende a ir além dali. Moral da história, todas as notícias favoráveis pra que o gráfico voltasse contrário. Então, casou. Graficamente, ele chegou no R$22,90. As notícias de quarta-feira foram favoráveis ao retorno. Então, foi uma ferramenta a mais ali que me proporcionou acreditar nas compras a partir de quarta-feira. Mas não teoricamente, o fundamental aí foi o mais importante. Por exemplo, só com o fundamental, eu não conseguiria chegar nessa conclusão. Mas só com o gráfico eu conseguiria. Vocês entendem isso? Se eu tivesse só operando o fundamental ali, eu não ia ter tanta segurança pra executar as ordens de compra ali. Mas graficamente falando, se eu não tivesse o fundamental, automaticamente, eu poderia entrar de boa porque era uma região que eu confiava muito. Então, o fundamental foi um santinho a mais ali que ajudou com a minha entrada. Então, eu não vejo tanta necessidade assim de dominar o fundamental, embora muitas pessoas gostem. O que eu acho fundamental é dominar o gráfico, como a estratégia gráfica você tem tudo. O grafista, no geral, ele tem uma grande vantagem sobre o fundamentalista. A gente consegue antecipar o movimento, a gente consegue ver o que o fundamentalista não está vendo. A gente consegue, muitas vezes, pegar o movimento de forma antecipada. Antes que todo mundo consiga prever aquele movimento, o gráfico já está nos mostrando e está fazendo a gente confiar naquela entrada antes que todo mundo. Então, o gráfico, ele tem uma grande vantagem. Então, eu não vejo o fundamentalismo assim como algo tão importante para você ter sucesso no Forex. No meu ponto de vista, a estratégia gráfica em si é o mais importante. E essa estratégia tem que ser seguida da forma mais simples possível. Então, se você quer começar a operar, primeiro, escolhe uma corretora legal. Eu opero pela Hantec, quem quiser, o link está aqui embaixo. Tem uma estratégia, escolha ali uma estratégia que você goste e siga essa rotina por um longo período de tempo. Opere poucas paridades, escolha uma paridade que você goste ali. geralmente, a gente fica ali na paridade do dólar. Eu gosto muito do Xau, o SD. Me permitam ali algumas paridades do Ien também, tipo, o EURJPY, o GBPJPY, o SDJPY, o Aldejo JPY, mas eu gosto muito do EURDólar, o GBP, o SD. Geralmente, fica aí nas paredes do dólar, do Ien e o Xau. Perfeito? Não se preocupe tanto com o horário operacional. Entenda que o mercado Forex ali funciona 24 horas por dia. você tem ali a escala de movimento, ela é muito mais importante que os horários que você vai negociar. Então, no começo, esquece a questão de muitas paridades, foque ali no gerenciamento, saia das dicas, pare com as dicas de internet, dicas disso, dicas daquilo, porque é o simples que funciona. Você pode estudar algumas coisas a mais além de estratégia, como, por exemplo, fundamentalismo, ler notícias, no geral, mas entenda que aquilo ali não é a parte mais importante. O mais importante está no gráfico e se aprimorar nele e conseguir aplicar a sua melhor rotina dentro do gráfico. É ali que está o grande sucesso. Opera de forma simples. E se você quiser aprender mais sobre o mercado Forex e entender a fundo sobre estratégia, você está aqui no melhor canal do Brasil, o canal mais técnico do Brasil para te ensinar sobre isso. Todos os vídeos nossos aqui, principalmente as lives onde eu abro o gráfico, destriche o gráfico com você, eles são mais técnicos do que qualquer curso pago no Brasil. E aqui no meu canal do YouTube, tem uma playlist bem bacana que eu coloquei para você que está no comecinho que é o Forex para Iniciante. Assiste essa playlist inteira. Ali eu destrinchei cada assunto do mercado Forex. Spread, quica corretora, enfim, ordens, está tudo ali. Perfeito? Tudo, todas as suas dúvidas sobre o Forex estão ali nessa playlist Forex para Iniciante. Assistiu essa playlist Forex para Iniciante, vai lá e começa a assistir minhas lives. Nem as lives que já estão gravadas aqui, os vídeos técnicos, os vídeos operacionais, todos os vídeos operacionais que eu posto aqui é uma pancada de conhecimento, é uma pancada de conteúdo. Então, conteúdo para você estudar, tem. Conteúdo para você ter acesso no mercado, tem. O que falta agora é a sua vontade e a tua execução. A hora de fazer é agora, não é amanhã. Então, vamos começar a agir. Beleza? Deixa seu like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Vamos que vamos! Voltei! Está rolando votação para o prêmio I-Best. Ano passado, a gente foi muito bem votado, lideramos o ranking lá por um longo período de tempo e esse ano, novamente, o Marcelão está lá no top rank, super bem votado. Nós somos o representante do Forex na categoria de influenciador de investimento, um dos poucos, talvez o único representante do Forex em uma categoria tão difícil. e liderar o ranking ali está entre os top 10 ali, é muito importante para a gente, para toda a categoria. Então, para você votar, é só clicar no link que está aqui embaixo, vai lá e vota, o seu voto pode valer dobrado, você pode votar todos os dias. Então, vamos lá votar geral no Marcelão, na FaiMate e no Forex lá no Prêmio I-Best. Beleza? Votem muito aí no Marcelão, hein? Votem muito